Você pode, nesse exato momento, estar tomando a decisão que poderá estar atrapalhando a sua vida, poderá estar comprometendo a sua saúde, poderá estar fazendo com que você repita os mesmos programas de auto-sabotagem que você gostaria de se libertar, mas não sabe como. Nós estamos trazendo para você uma oportunidade incrível de você aprender a tomar decisões mais assertivas, mais positivas, com energia mais alta. 85% da humanidade toma decisões erradas, toma decisões que comprometem a sua saúde. Isso se deve também ao seu nível de consciência. No curso de radiestesia quântica que eu ministro, juntamente com minha esposa Eveline, nós vamos ensinar a você essa ferramenta poderosa, a você utilizar o pêndulo da reprogramação quântica celular, nível 1 e nível 2, para fazer escolhas assertivas, para tomar melhores decisões na saúde, na escolha de um medicamento, na escolha de um emprego, na escolha de um novo relacionamento, para que possa também aprimorar o seu relacionamento antigo. Então são inúmeras, são infinitas possibilidades, porque nós estamos escolhendo a cada momento algo que pode transformar a nossa vida para o bem ou para o mal. Para participar dessa nova edição, onde você recebe duas edições do curso de radiestesia, mais duas egrégoras quânticas de curas e inúmeros outros bônus, você precisa apenas comentar radiestesia, se você estiver no Instagram, e clicar diretamente no link para desfrutar dessa promoção especial.